E amanhã é o dia mundial do rim. Aqui em Rio Preto serão feitas várias atividades de graça para a população. O repórter Oteniel Ressud tem os detalhes. 20 milhões de pessoas podem desenvolver doença renal crônica no Brasil. E é para prevenir a população que o OHB vai realizar uma série de atividades nesta quinta-feira. Quem pode explicar melhor é o doutor Horácio José Ramalho. Doutor, qual a importância dessa campanha? Nós estamos engajados no dia mundial da prevenção do rim. O que quer dizer essa campanha? O foco é a promoção. Nós temos que perguntar como é que está o seu rim? Qual é a saúde do seu rim? Por quê? Porque milhões de brasileiros podem estar sofrendo de uma doença renal sem ser detectável. Quem pode participar vir aqui ao hospital? Todas as pessoas podem participar. Procurar principalmente entre os pacientes acima de 65 anos, pacientes diabéticos, pacientes hipertenso, pessoas que tenham na família alguém que já fez diálise ou transplante. Nessa faixa da população que nós precisamos pelo menos fazer uma creatinina e um exame de urina tipo 1. Quais as atividades serão desenvolvidas? São desenvolvidas durante o do dia, medida de pressão arterial, detecção de diabetes, orientação sobre doença renal, pois essa doença é silenciosa e não traz sintomas. Qual o horário que vai funcionar, vai trabalhar essa atividade? Aqui durante o período da manhã todo, nós vamos receber as pessoas aqui no nosso pátio daqui da emergência. Muito obrigado, doutor Horácio. O TNL Ressurde de São José do Rio Preto para o Televerdade. Então não perca essa oportunidade, é preciso ficar atento aí com a sua saúde. Então amanhã nesta quinta-feira no hospital de base, das 9 da manhã até as 2 horas da tarde.